Pessoal, BR-101, Pernambuco, passando em Ribeirão, meio dia e quatro Deixa eu fazer uma paradinha forçada ali, pra trocar o pneu, cortei um pneu Olha só que coisa mais... que ironia né Lá em Sergipe, trecho em obra, chovendo, buraco, em Alagoas, tudo aquele trecho ruim, tudo com buraco Em Pernambuco ali no comecinho, e vim cortar o pneu na pista duplicada, você acredita nisso? Passei em cima de uma tartaruga, que tinha um casco de navalha né, e cortou o pneu É assim mesmo gente Pessoal, esse trecho aqui ó, tá cortando a cidade de Ribeirão Antes... é... de Ribeirão, antes passava dentro da cidade Agora hoje é domingo, não tem onde eu vou comprar um pneu né Então a ideia é o que que é? É fazer aquela gambiarra né Tampar aquele buraco, pra mim ter o pneu aí, pra mim estar usando ele E amanhã com a segunda-feira, a gente sai lá de Pipa Dá uma espichadinha numa cidade maior ali próximo E compra o pneu e já troca né, resolve tudo Próximo trecho agora é escada, 26 quilômetros O piloto apitou aqui ó Tá, tá de partida Próximo trecho agora é escada, 26 quilômetros É uma espada, 23 quilômetros Esse daqui ó, está fora pra trás Já era Esse aqui ó, é escada pessoal, um abraço, até mais